A gente consegue perceber o seguinte, olha o trânsito como é que estava, né? O veículo encosta na avenida para os passageiros descerem e começa o incêndio. Poucos segundos depois, as chamas vão tomando conta do ônibus, se espalham pelo asfalto, ninguém mais consegue passar. Esse incêndio começou depois de um problema elétrico, segundo a investigação, que mal começou. E por sorte, ninguém ficou ferido. É um verdadeiro livramento, né? O caso aconteceu, repito, em Buenos Aires, capital argentina.